Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje continuamos aí com a história do game Assassin's Creed Odyssey. No vídeo anterior, Cassandra recebeu aí algumas dicas, né, que diriam onde possivelmente Mirini, sua mãe, havia passado. Em Argólida conhecemos o médico de nome Hipócrates, que desafiava a sabedoria dos sacerdotes ali da região e é claro que eles não ficaram muito felizes com isso, né? Se você ainda não viu, clique no card aqui em cima, dá uma espiada e depois cola aqui com a gente. Se você já acompanha a história, vem comigo e não se esqueça de deixar o seu like maroto, meu, você tá ligado que isso ajuda bastante o canal e impulsiona o vídeo. Caso não seja inscrito, seja bem-vindo também. Conheça o conteúdo e gostando, se inscreva. Galera, agora nós estamos indo aí pra uma nova região, né, seguindo as dicas que conseguimos naquela festa que participamos e estamos a encontrar uma pirata por nome Xenia. Bora ver? Eu não vejo nenhum soldado aqui. Previni, né? Eu não vejo nenhum soldado aqui. Caraca, um ebra... Eu pensei que todos os piratas eram escravidos. E você? Meu nome é Cassandra. Bem, Cassandra, nós todos pensamos ser mortos também, então, me diga por que eu não vou matar você aqui? Eu venho para encontrar o grande pirata Xenia. Essa é você, não é você, não é? Eu gosto do que o som do que você achar. Mas o que foi o seu plano, quando você encontrou me? Eu vim para oferecer você a deal. Entendo a minha cidade e matar meus seguidores, é uma forma estranha de fazer a deal. Eu não pensei que eles me deixam só me entrar, e eu não tenho tempo para gastar. Então, fala! Eu procuro uma mulher. Ela me deixou Esparta quando eu era criança. Mano, o tamanho dessa mulher, cara. Você é louco, que medo! Aspasia é a pessoa que me enviou para encontrar você. Aspasia? Agora, por que ela faz isso? Ela disse que você poderia ter informação que poderia me ajudar na minha busca. Você pode ter qualquer coisa para o preço certo. E o que é aquele preço? Considerando que você forçou algumas das minhas pessoas, eu sinto que a compensação está em ordem. Caraca! Por que você precisa de tanto, Drahmi? Eu tenho uma cidade para garantir e pessoas para proteger. Eu não tenho interesse em ir para a guerra. Eu só quero garantir que a guerra não vem para nós. Aqui, pegue. Um prazer em fazer negócio. A informação que eu preciso. Quanto tempo vai levar? Eu já tenho. Você faz? Então, ela passou por aí mesmo, cara. Ela passou por aí mesmo. Tuna. O que é? O que é a sua casa? Mas isso não é meu teu nome. É meu objetivo. Você nunca vai encontrar o que você deseja, Finnecas. Eu não posso parar até o que eu faço Você é um grande pirata E você é um amigo ainda mais maior Não me esqueça Bom, já sabemos que o nome dela é Fênix agora, né? Então ela vai ser reconhecida por esse nome Temos que caçar Fênix Legal Do you know where she is now? She sailed southeast with her crew in search of a greater calling She was part of your crew? For a time Why did she leave? Much too interested in the politics of war Waste of a good pirate if you ask me I haven't heard from her since she left Chaos is a long way from Sparta How did your paths cross? On the sea long ago In her I saw a better life In me She found freedom Together we own the waves I can't believe she was a pirate She's the kind of woman who Once she sets her mind to something Gets it done Thank you I... Home isn't the place It's the people you're with If you don't find what you're looking for There's a place for you here Finicas There must be people who know that name Né? Foi o que eu pensei, cara Bom, galera Aqui nós estamos em outra localização Onde nos foi dito, né? Que a Mirine também passou Então vamos lá Temos que procurar uma tal de Antousa Antousa Algo assim Segundo a informação que temos, né? Essa Antousa sabe sobre nossa mãe Bora lá Temos que procurar uma tal de Antousa Me? Antousa? Eu poderia ser qualquer pessoa para você, mãe Eu pego menos do que a Etero Mas eu nunca conheço a caminho ao meio de uma terra Então ela quer dizer algo para você? Antousa? Ela está aqui por sempre Mas eu nunca conheço ela Eu sei que a Etero trabalha como uma Eu não conheço a Etero Mas Antousa é especial Ela fala, ela ouvir Eu ainda não conheço a Etero Não acredito que você está aqui Eles vendem o que muitos de nós vendem em Corinto Mas para eles Não é só sobre a fles Eles são mertens De uma forma Portanto, pode falar como bem Como se parece Parece um bom trabalho para trabalhar Você não quer ser a Etero? Não, não é mais na minha prática Não, eu não conheço a Etero Mas quando eu estudi o que eles fizeram Eu vou servir para a flesagem Eu vou servir para a flesagem Se a Etero não estão aqui Onde estão? Eles são muito altos e poderosos Para estar aqui na flesagem com nós Você quer eles? Você vai encontrar eles na terra A Cricorinth Por a templa Aprodítas Aprodítas Estou muito satisfeito. Então você vai pagar para o problema que nós tivemos para encontrar eles. Nós estamos aqui em paz! Aphrodite, aid us! Quem eles pensam que eles são? Eu preciso para eles. Estar onde você está! Behind você, Mistios! Aqui vem mais! Deixa vir! Deixa vir! Quem eram eles? Quem eram eles? E por que eles estavam procurando Atera? Eles pensam que esse templo é dedicado a eles, os brutes! Eles estão aqui e a Atera não! A Atera? Eles são muito mais inteligentes do que nós! Eles pensaram que os visitantes foram todos os que estavam roubados no caminho em! Não há evidência dos homens em Coríntia! Não há evidência dos homens em Coríntia! Não há evidência dos homens em Coríntia! Estavam ferramentos em Coríntia, A draahmidia e os homens em Coríntia! Ele é onde fica. Tem um troco de 40 mil camas em Coríntia! O que é que eles estão procurando o Atera? Ok? Então ele está procurando Atera. Por dinheiro? Exatamente! Ok, fale com o Antussa na fonte não sei do que, beleza, vamos lá. Você está procurando por mim, eu preciso ser cuidadoso. Você está procurando por mim, eu preciso ser cuidadoso. Você está procurando por mim, então eles vão ajudar? Todo mundo tem algo que querem. Ah, então Cassandra encontrou nós finalmente. Você conhece eu? E você conhece ela? Essa é a Antussa. Nós vimos que você ajudou os apoiadores no templo de Afrodite. Você tem provado que você é amigo. Você ouve isso, Icarus? Ela é muito bom como você. Claro, alguém também falou muito grande sobre você. Surpreta! Phoebe! Aspasia enviou-me, eu trabalho para ela agora, lembra? Mas por que você está aqui? Corinto não é seguro. Você está chegando. Aspasia ensinou-me uma palavra nova. Emisari. Isso é eu. E agora eu posso ajudar você. 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 Certo! Certo! Eu fiz tudo o caminho aqui, não é? Sim. Você sempre encontra o caminho. Nós precisamos entrar dentro, Cassandra. Nós não somos os únicos que estão assistindo. Venha comigo, e vamos conversar. Posso eu vir? As longas você está quieta. To what do I owe your visit? Alciviades told me about you. Did he? Go on. I'm looking for a woman from Sparta. A runaway. Long ago. She may have gone by the name of Mirini. Who's that? She's my mother. Your mother? You don't have a mother. Marcos told me he raised you. What did I tell you about talking? I see. There will be time to respond to your question, but that time isn't now. That's not the answer I'm looking for. It's the only one you'll get until I've bargained the proper exchange. I've become quite the businesswoman, after all. You better be telling the truth. Cassandra can- Phoebe? Let me and Anthusa talk. If you say so. I propose a trade. Help me, help us get stronger. Strong enough to rid Corinth of the Monger permanently. A simple transaction, I assure you. You have a deal. A wise decision, dear Mistyos. I haven't made it this far being a fool. I know when to take a chance. Then we're in business. Now. You've heard of the Monger? I heard about him after I killed his men. Seems he's famous in Corinth. For all the wrong reasons. His knife has shed much Corinthian blood. But that's just the way of commerce. The blood between us is bad. Then you've held your ground well. You're not dead. Not yet, anyway. But he's employed enough thugs to amass a small army. Now they're attacking people in the street. Us included. He's been killing it there, huh? Killing? We're smarter than that. But action must be taken before it goes that far. I'm not the only one who needs help. My girls, Damalis and Irina are suffering too. More Monger trouble? I wouldn't doubt it. Work against their aggressors, and then it will be his turn to suffer. You'll find Damalis here at the spring. But Irina has gone to Belerofrond's garden. Gar feeds his thugs. With a drachmy he makes smuggling. Weapons, mostly. Which is all the more lucrative now that he has a war to supply. So, if someone interrupts the Monger's supply, his men go hungry. Exactly. Go to his warehouse, in the port of Lecheo, and burn his cargo. All of it. We'll let Chaos take care of the rest. Then the warehouse will be cinders. Beleza! Temos agora novas missões que ajudar as duas mocinhas aí. E depois limpar o porto, né? Então, vamos começar pelas mocinhas. Chegamos ao nível 39. Excelente, cara. So you're here to help us, Mistios? You don't look like a monger spy. I'm more the...in your face type. You have a monger problem, Damalis? I might. One of my regulars has...changed. He was a decent man once, but now...he's gone bad. Gorinth seems to have a shortage of decent people. I need someone with muscle to figure out what's behind the change. Why he's different. He's gotten you scared. He asks me questions I don't know the answers to about our drachmi. Where we keep money, what Anthusa invests in. As though we're... Anthusa intervene? I'm not naive. I won't expose the others to this. So we can go after them next? He might, anyway. Sounds like he needs answers. Who was he before all this? Obsessive, but never threatening. He didn't stand out in symposiums until he had this drachmi act for him. Well, something sure giving him courage now. I'll see what he has to say for himself. If he's not lurking around here, he'll be at his house. I want this to end today. It will. People tend to show their true selves to my spear whether they like it or not. Beleza, vá até a casa do cliente. Vamos ver porque esse cara tá mudando. Pelo jeito que a mulher falou ali, meu, tá na cara que o maluco tá sendo manipulado pelo tratante, né? A pedir dinheiro, roubar dinheiro das meninas. Vamos ver se é isso mesmo. Eita, pega Phoebe de novo! Cassandra! Good, you found me! Shh! What are you doing here? I heard the Malis talking about her crazy client earlier, and I wanted to help. Fine. But you have to do as I say. No games. I know that already, because you never let me have any fun. I'm going to talk to the Malis's client and see what he has to say. I've been here, spying. And I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help? Let's hear it. Let me think. He said something about having to meet someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why? To get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh! He said their name. The Nomenis. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the Spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely. You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. Do I know you? No. But I know you. If Miron sent you, tell him I was going to pay him back this very night. What? No one sent me. We need to talk. I know you're up to something. Something? Something have nothing on me. Hmm. Tá. Tem que dar a resposta certa. Your boy is on the first pig farm. And meeting some like-minded person there, I hear. Where did you hear that? You're wrong. Dead wrong. They owe you a deed to some land. What that land will be used for, I don't know. A spy? What else do you have, army? Cough it up. The Nomenis will be quite upset if I don't let you meet him tonight. How? What do you want? I know about the Malis. And as her client, you seem to think she owes you something. I do love her. You know? With my whole heart. And yet, you're scaring her. Better me than another more careless man. Either I hurt the Malis or I'm killed! That's not love. It's weakness. You say it as though I don't know. He knew that too. That's why he's making me. Who's making you? Tell the Malis I'll stop. But I'm sorry. Fine. Here, old man. What the hell? I thought I was a good kid. I told you. I showed you. He was doing this. There was someone manipulation. Let's see what we found. I wonder what I mean. What is this? A coin purse? His things aren't very nice though. If he's rich, why have... Oh. I have... Oh. His things aren't very nice though. Eu já vi esse iron poker usado antes. Ele não tem a fernura, por que ele tem isso? Não é usado para o fogo, é um arma. Para tortura. Eu vi alguém usado em Fokis. Alguém grande. Grande como o monger? Justo como o monger. O que diz a letra? É mean. Ele diz que ele vai se derrotar se ele continua fazendo coisas errado. Eu pensava tanto. E ele diz mais. Ele precisa trazer os malis para um lugar aqui em Corinth. Há direções. O que você acha que é? Não sei. Mas eu vou descobrir. Lá atrás de você. Não esta vez. Vá para os malis e espera por mim lá. Por favor. Você já fez o suficiente para hoje. Isso pode ser perigoso. Eu vim encontrar você depois. Ok. Oh, eu quase esqueci. Eu recebi a mão de você, da sua casa. Uau. Você é um bom tecido. Um lugar para trazer os malis. Uma prisão? Eu deveria descobrir. Beleza, galera. Chegamos aqui ao local misterioso, né? Onde vamos encontrar as informações que precisamos. E aí... Um lugar para ter mais. Um lugar para ter mais ou menos. Puta merda. Caramba, mano. Não, não faça mais outro passo. Você está bem vindo aqui. Você quer um pedaço? O mongeiro gostaria de te levar. Ele vai morrer no mundo para isso. Prude? Isso é Corinthia. Qualquer coisa vai no sexo, Andron, e o mongeiro vai ser satiado. Você é tão mal como ele, pão. Se você gostar ou não, qualquer vítima que ele gostar, vai ter o seu especial tratamento. Eu vou dizer que você voluntar. Você vai ter o meu especial tratamento, mesmo agora. Eu vou te matando. Eu vou te matando. Que merda. Vocês viram só? Por certo, queriam levar aquela morena aí, cara. Vocês estão ligados, né? Caraca. Eu vou te matando. O que é isso? É tudo bem. Você tinha um bom intenção. Eu pensei que eu poderia ir para fora, como antes. Eu estou feliz que você não. Especialmente com o que eu encontrei lá. O que aconteceu com você? Eu só deixei o monger secar, Andron. Se você acredita. E é onde você estava indo. Não. É verdade. Você estava sendo forçado para você lá. E nós encontramos esses. O que isso significa? O que significa que o monger chegou a ele. Ele tem o seu papel em tudo. At least eu sei como lidar com ele agora que eu sei o que ele é sobre. Ele vai deixar você agora. Ele me deu o meu pedido. Então, nós realmente podemos confiar você, não é? Nós não somos todos tão facilmente blackmailados. Eu... Beleza. Agora, galera, estamos indo lá no armazém do tratante, tá ligado? Onde a Antussa falou para a gente limpar o lugar lá para ela. Então, já chegamos chegando. Bora lá. Mano, ele mantém os caras escravos também. Você tem me dado uma chance, amigo. Obrigado. Opa. Tem nego ali fora, vocês viram? Ah, isso mesmo, ó. Essa é a mercadoria. Ah, os caras ouviram. Ah, pergunto é isso. Muito obrigado. Eu vou me derrubar. Opa. Ah, a viceiu. Chegue. Ah, consequência. Eu vou me derrubar. Falta só uma Acho que fica lá em cima Essa mesmo Tapou Caraca, mano Quem que é esse maluco? É um espartano, vocês viram o escudo dele? Começam a ele Brasidas Caraca, mano Tá ajudando Mano, quem que é esse maluco, velho? Caraca, mano Que maluco Que maluco Curti, mano Que maluco Não sei quem é o maluco aí Mas da hora E aí? Cai dentro Caramba Caramba Não sei quem é o maluco É um espartano, velho, velho É um espartano, velho Anthusa Ele tem um espartano E aí? É um espartano Não sei quem é o maluco Mas é um espartano Não sei quem é o maluco Não sei quem é o maluco Ele tem um espartano Ele tem um espartano Ele tem um espartano Eu quero ajudar Eu quero ajudar E aí? E aí? É sim ÉITÖ É É É É É É Eu E E a única maneira é através de Anthusa. Sim, Mérini. Você conhece Nicolaus? Um bom general, mas um forte espada. E um desigualdade por sua loyalties. Mas ele desapareceu, e o corpo nunca foi encontrado. O Estado pronunciou ele morto. Isso tudo bem. Eu não vi ele desde que eu era criança. Você não sabe nada sobre Mérini, do você? Eu sei que ninguém deve ter que ter uma tragédia. E eu ouvi que ela deixou Sparta na noite, Mérini. De como eu sei, ela queria que eles esqueçam. Não há mais de volta agora. Os desigualdados sempre podem encontrar o caminho para casa. Os deus decidiram que você deve lutasse por isso. Eles não poderiam fazer isso mais fácil. Curtiu o maluco, cara. Da hora. Bom, beleza. Agora... Deixa eu ver... A queda do tratante. Beleza, vamos lá. O seu plano parece que funcionar. Os desigualdados me embutaram. Eu ouvi. Eu também ouvi que você não tinha problemas lidando com eles. Não foi a minha primeira luta em Corinto. Ou a sua última. Nós vamos levar o desigualdado para o trabalho no teatro. Eu arranguei um drama corinthian que ninguém esquecerá. Brasidas está preocupado pela anarquia que poderia seguir a morte do desigualdado. Ele quer ele morto. Mas... Ele quer ele morto. Ele quer ele morto. Ele quer ele morto. Isso é Corinthia, então vamos fazer o Corinthian caminho. Eu concordo com o Brasidas. Eu digo que vamos levá-lo para a Cava Sagrada. Isso não é o que nós planejamos. O monger precisa... Nós o lutarão em um lugar privado e ele morrerá. Uma transação simples, lembra? Se você insistir, nós nos conhecemos na Cava Sagrada. Beleza. Então eu acho que agora a gente mata esse maluco. E pelo suspense que está fazendo isso aí, mano, certeza que esse cara é um cultista, tá ligado? Geralmente, se tem uma coisa que eu aprendi nesse game, é se tem muito rodízio sobre um inimigo, é porque ele é cultista. Então praticamente é isso mesmo, cara. Esse outro atante... Eles têm nomes assim, né? Estranhos. Apelidos, na verdade. Então é cultista, sim, com certeza. Encontre o tratante na Cava Sagrada em Corinto. Então é você, um demigod na Cava Sagrada em Corinto? Ajudando meus homens, ajudando esses maluco pa... Ah, arrogante. Justo como a sua mãe. Você nunca vai governar essas ruas, você paga! Oh, você vai ver com a sua cara bonita que eu vou. Pegue seu maluco! E quando eu fizer, eu vou cortar sua cabeça de cara de cara e enviá-la para o culto como proveito! É ela, ó. Cultista, velho. O que? Você conhece? Oh, eu conheci ela, certo? Ela era um problema grande, mas eu vou pagar ela para trás. Quando eu fiz com você, eu vou encontrar a sua mãe e enviá-la para a sua cabeça. Vimos vai gostar de que ela esteja assistindo isso. Não se eu enviá-la para a sua primeira vez. Pegue a minha cidade. Não é mais você. Pegue a minha rua! Olha ele aí, ó. Tratante. Ele é da ramificação da Liga do Peloponeso. Ha! Rebentar esse cara em três, velho. Não é uma coisa louca! Não é uma coisa louca! Não é uma coisa louca! É uma coisa louca! Mano, é muito difícil São vários negos, mano E todos eles de nível alto, tá ligado? Aí, ó, eu perco o foco, cara Eu tenho muito o que aprender nesse jogo ainda Eu perco o foco muito rápido Fico, né, prestando atenção Em um cara só Enquanto os outros vêm E arrebenta com a minha cabeça Você vai encontrar E aí, ó, eu perco o foco Mano, tem cinco mercenários Mercenários? Sei lá, capangas dele, bandidos Ele já tá quase indo Boa Boa Só sobrou você agora Sem vergonha Mais uma Beleza Queria que eu fosse lá para assistir Deimos romper a sua cabeça Não me deixe rir Espera, não Que delícia Que delícia Você quer que ele mora Aqui ele é É um maluco que as pessoas não conseguem ver ele morar Seu cria Ele é morto Ele é morto Eu me entreguei Você é morto Sim Você é morto Ele é morto Take seu corpo To this square Let the people Get a last Good look At him As for you Cassandra I owe you Information We'll talk About your Mother Just Not here Eu não posso te dar o suficiente obrigado, mas eu também posso te agradecer Alcibiades. Ele sentiu você aqui, depois de tudo. Tem mais para ele do que me conhece o eye. Ele sabia que você poderia salvar Corrine daquele espírito. Todos os benefícios, todos os vintos. Você tem sido um muito valioso negócio, meu amigo. Falando de negócios, você me own, Anthusa? Sim, Mirini. Ela veio e deixou Corrineia em flor, mas fez uma impressão sobre mim, como uma grande storm. Eu lembro dessa parte de ela bem. Uma grande mulher com grande intensidade. Ela queria encontrar sua lugar aqui em Corrine, mas nunca encontrou o que ela estava procurando. Você fala de ela gentilmente. Você era sua amiga. Talvez, pelo menos, mas ela tinha uma grande dor no meio de ela que ninguém conseguiu. Como você veio de conhecê-la? Tem muito tempo que ela estava no dia. Eu vi ela, dorme na rua e me deu a shelter. Ela era uma vagã? Eu não sei o que meu pai pensou disso. Eu não sei o que aconteceu com ela. Tudo que ela me disse foi que ela deixou o lugar que tornou ela a parte. Esparta. Ela se encontrou trabalho? Ela se encontrou para ela. Ela sempre estava em casa, com um olho sempre no porto. Ela se encontrou com a gente, mas eu acho que ela estava procurando algo mais outra. Ela se encontrou em casa. A best? A husband? A family? Esparta só levou a miseria. É como um parte dela era melecada. Depois da Corrine, onde ela foi? A vet? Eu não sei. Ela deve ter dado você um hint. Eu não acho que ela estava morrendo. Tudo que eu sei é que ela ganhou um navio por causa de uma equipe de futebol. Tihi ganhou-se muito, pelo menos. Eu me lembro do navio bem. Siren Song. Siren Song? Foi conhecido por verter tudo que Poseidon threw em seu caminho. Obrigado, Anthusa. Espero que os deus olham bem para você, Cassandra. Visite-me em qualquer momento. Eu vou te acompanhar com as afeiras. Parece que eu tenho um futuro interessante em frente de mim. Eu também. Siren Song. Se eu posso encontrar alguém que conhece o navio, eu vou estar um passo mais perto de encontrá-la. Eu deveria ter muitas informações agora. Eu deveria ir para a Athens para ver a Spassia. Muito bom, galera. E é isso aí. Terminamos mais uma missão aí bem extensa, na verdade, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Já passamos por todas as localizações onde haviam dicas e relatos e que em Birine havia passado. E agora temos que voltar a falar com a Spassia em Atenas, né? E ver qual é que é e o que mais ela tem para nos dizer, beleza? Galera, se gostaram, não esqueça de deixar seu like para dar aquela força. E se não é inscrito, seja muito bem-vindo mais uma vez. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo que sai já já. Valeu! Tchau, tchau!